e conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal treze ponto dois. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal treze ponto dois. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A CITL, Associação Comercial e Fique à vontade. A casa é sua. Entretenimento, música boa, informação e prestação de serviço. A casa é sua. A casa é sua. Apoio. Estrela Casa Decor. A casa é sua. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. A CITL, Associação Comercial e RCN Notícias. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 22 de junho. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Fábrica de celulose em inocência será anunciada oficialmente hoje. Além do hospital regional, o governador Reinaldo Zambuja vai autorizar obras de pavimentação das avenidas Jari Mercante e Custódio Andris. Campos 1 da UFMS já está pronto para funcionar como clínica escola. Dia de semana contra o Aedes aegypti será nesta sexta-feira. E a sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas é marcada por protesto de sem teto e por aprovação de projeto que beneficia taxistas. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no RCN Notícias, informações de um cursinho solidário fornecido aqui pelo campus da UFMS de Três Lagos para quem quer concorrer ao vestibular da instituição. Os detalhes é já já no RCN Notícias de hoje. Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu vou falar aí do malabarismo que o trabalhador tem feito quando vem ao supermercado. Tá difícil. Daqui a pouco. Ô, Cita, já já todos os detalhes. Vamos agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana. Os divórcios podem ser feitos de forma online. No entanto, muita gente não conhece essa ferramenta disponibilizada pelo CNJ. Daqui a pouco eu trago outros detalhes sobre esse assunto. É, tá aí. Então, Flávio Veras, que chegou com o seu destaque. Agora sim, vamos com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Seu destaque para hoje. Bom dia, Ana. Você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Já já nós vamos falar sobre os casos de Covid aqui em Três Lagoas. Bandeira vermelha. A preocupação volta para o final aqui em Três Lagoas. É, já já. Tá certo. Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. Agora são 6h34, 6h34. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Transcrição e em Três Lagoas Em Inocência, a mínima é de 15 graus e a máxima de 25 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 30 graus. Pois é, gente. Mato Grosso do Sul deve ter nesta quarta-feira mais um dia de tempo estável, viu? Olha só, estamos vendo imagens agora do tempo em Três Lagoas, da Lagoa Maior, cartão postal da cidade, imagens do nosso cinegrafista Edson Carlos. Para quem está pela TVC e pelas redes sociais e quem está ouvindo, acompanhando pela Rádio Cultura FM, a gente vai narrando aqui como que está o tempo em Três Lagoas, né? Imagem belíssima, tempo limpo hoje em Três Lagoas. Não tem previsão de chuva para esta quarta-feira e Mato Grosso do Sul deve ter, então, uma quarta-feira de mais um dia estável, com sol e poucas nuvens. E durante esta semana, as temperaturas estarão em gradativa elevação. Os dados são do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima. Para hoje, são esperadas temperaturas mínimas de 18 e 19 e até 30 graus na capital. Nas demais regiões, a mínima deve ser de 16 e 18 graus. Além das temperaturas mais amenas durante a noite e ao amanhecer, características de tempo típico do inverno, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25 e 40% devido à atuação de massa de ar seco. De forma geral, os ventos sopram no quadrante norte e não há previsão tão de chuvas para os próximos dias e nem de queda significativa da temperatura no estado. A tendência para o final do mês é de que a aproximação de uma nova frente fria entre os dias 29 e 30 de junho chegue a Mato Grosso do Sul. Após a passagem desta frente fria no final de junho, espera-se mais provavelmente, dia 1º de julho, queda das temperaturas com valores entre 5 e 10 graus na região centro-sul do estado. Então, não tem previsão de friozinho agora para os próximos dias. Só no final do mês de junho tem previsão de uma nova chegada de frente fria aqui a Mato Grosso do Sul e depois no começo de julho. Agora são 6h37min. O Henrique Neto já está por aí. Não, daqui a pouquinho o Henrique Neto, então, com as primeiras informações do setor policial. Já já a gente vai falar de golpes, viu, gente? Porque, olha, tem muita gente perdendo dinheiro aí com esses aplicativos, inclusive tem golpe do paciente registrado, nem mesmo a pessoa internada, gente, os golpistas perdoam. Já já os detalhes. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. O Rodrigo chega com informações da Covid para a gente, porque, infelizmente, muitos casos de Covid registrados nos últimos dias em Três Lagoas. Rodrigo, bom dia para você. Pois é, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nesta manhã de quarta-feira. Olha, voltamos à estaca daquela preocupação inicial. Em 48 horas, nós registramos aí mais de 100 casos. Foram 123, na verdade, novos casos, o que preocupa a situação aqui na cidade de Três Lagoas. Só para você ter uma ideia, você e todos que acompanham, nós tivemos 31.820 casos registrados até aqui. Portanto, desde o início da pandemia até aqui, mais de 31 mil casos registrados. 197.038 foram descartados, 228.858 notificados e agora uma notícia boa, né? Mais de 31 mil casos já recuperados aqui na cidade de Três Lagoas. A gente volta a frisar os cuidados que você tem que ter, utilizar a máscara em alguns locais aqui é importante, né? Prevenir. Muita gente acha, Ana, que a Covid já passou, né? Ah, essa época da Covid já passou. Não, a Covid ela está aí, é perigosa. Nós estamos aí no índice vermelho, levantamos a bandeira vermelha, a Prefeitura preocupada com isso aí. São 123 novos casos registrados em 48 horas. Então é importante a gente voltar aí a essa preocupação inicial, tá? E por falar em Covid-19, Ana, nós falávamos aqui sobre a vacinação. Pois é, a Prefeitura vai liberar a vacinação agora então para as pessoas com 40 anos. Essa é a quarta dose que vai começar a ser aplicada, tá? Vale lembrar que quem vai receber essa dose deve ter a terceira dose já completa. Ou seja, o seu esquema vacinal já deve ter a primeira, segunda, terceira para receber a quarta dose então. Os locais são os mesmos que a gente já falou aqui durante toda a nossa grade de programação, durante aí desde o início da pandemia, né? De segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde, das 8 às 16 horas e 30 minutos. Santo André, Atenas, Santa Rita, Vila Aro, Paranapungá, também Jardim Maristela, Vila Piloto, Interlagos, São Carlos e também a Vila Nova. Lembrando que essa nova ação já começou nesta semana, portanto na segunda-feira, já foi informado que já vai começar a ser aplicada aí a quarta dose para essas pessoas maiores ou com 40 anos, né? E você que vai procurar a unidade de saúde, você deve levar um documento oficial com fotos, CPF, carteira de vacinação do Covid. Lembrando que vale aí estar com toda a grade de vacinação completa, portanto primeira, segunda e a terceira. E o cartão do SUS também é de suma importância, desculpe. Então, a vacinação sendo realizada aqui em Três Lagoas nessa quarta dose. E vale lembrar também que há preocupação nessa época, né? Onde os problemas respiratórios, eles estão aí ativos. A prefeitura também informa que vai começar neste sábado com o drive-thru de vacinação contra a influenza, né? Já que nós estamos falando aí sobre vacinação da Covid, a influenza também é importante, já que nesse tempo seco, né? Eu disse e volto a repetir aqui, muitos casos de gripes registrados aqui em Três Lagoas. E vem crescendo os casos aí de respiração, problemas respiratórios aqui em Três Lagoas. Portanto, esse drive-thru vai ser realizado em três pontos da cidade. Pessoas acima de 10 anos que não tomaram a cepa de 2022 devem ser vacinadas. Atenção aos pontos. Shopping aqui de Três Lagoas, no quartel e também no sindicato rural. O horário é das 8 às 11 horas. Portanto, na parte da manhã, você vai poder se vacinar aí, tá bom? Lembrando que é importante você também apresentar a sua documentação. E para menores de idade, menores aí, 10 anos de idade, a vacinação está sendo realizada somente nas unidades de saúde, tá bom? Então, procure você pai e você mãe nas unidades de saúde e faça a vacinação do seu filho. Então, portanto, nós temos aí em paralelo a vacinação da Covid-19 para os acima de 40 anos. E também temos aí o drive-thru que vai acontecer, portanto, neste sábado em Três Pontos da Cidade. Vou repetir para que você se atente a isso. No shopping aqui de Três Lagoas, no quartel e também no sindicato rural no período da manhã. Das 8 às 11 horas da manhã. Ana, volto com você ao estúdio. Obrigada, Rodrigo, pela tua participação. Tá aí, gente, importante, viu? Vacina disponível para todos, inclusive a vacina contra a Covid para pessoas acima dos 40 anos, tá? Já é a quarta dose de reforço. E a vacina contra a gripe também foi liberada para todo mundo, viu, pessoal? É importante que vocês se imunizem, tomem as vacinas. Infelizmente, muitas pessoas gripadas, problemas respiratórios nessa época do ano é complicado, é uma época muito seca, né? Eu que o digo aqui, como que eu estou sofrendo nesse período. Então, tem que se hidratar bastante também, tomar bastante água, viu, pessoal? Aproveita. Vai ter drive-thru para quem trabalha durante a semana, não pode ir aos postos de saúde. Hoje, sábado é o dia D, em frente ao quartel, no sindicato rural também, vai ter vacina contra a gripe disponível para toda a população. Agora são 6h43, 6h43, já já nós vamos com o Henrique Neto, com as informações do setor policial. Daqui a pouquinho a gente vai falar de golpe, gente. Paciente internado perdeu R$ 1.600,00. Um outro paciente foi comprar um veículo, perdeu mais dinheiro. Já já a gente vai falar a respeito desses golpes. Fique muito atento. E daqui a pouquinho, gente, nós vamos falar, você quer ganhar R$ 500,00? Daqui a pouquinho, sabe como fazer? Já já vou dar todos os detalhes. Fique atento aí, daqui a pouquinho a gente vai passar todas as informações. Está precisando de um dinheirinho? Já pensou ganhar R$ 500,00? Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes de como você concorrer a R$ 500,00. Porque a gente vai falando agora, 6h44min, 6h44min, que nesses dias tão difíceis, né, gente, com a inflação tão altíssima, não está fácil não para a família brasileira, viu? E cada dia mais os produtos, os alimentos estão aumentando. O Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando justamente sobre isso, sobre os preços, sobre os reajustes dos produtos. O trabalhador brasileiro tem que realizar um verdadeiro malabarismo com o salário. Pagar contas ou colocar alimento na mesa de casa. Nas últimas semanas, o assalariado sentiu no bolso o reajuste da gasolina, do gás de cozinha e, para completar, o pão francês e o leite também ficou mais caro. Para o economista Michel Constantino, são reflexos de uma recessão mundial, onde o Brasil, com as incertezas políticas fiscais, sofre ainda mais os impactos dessa recessão. O café da manhã mais tradicional do brasileiro está mais caro. Bom, os preços do pãozinho e também do leite estão aumentando, principalmente o do pãozinho, que vem aumentando principalmente por causa da questão do trigo. E nós temos aí realmente o impacto não somente em três agoas, no Brasil todo e também no mundo. O mundo que vem sofrendo. Desde a pandemia de 2020 e 2021, a gente teve aí realmente um desequilíbrio nas cadeias de abastecimento. Então, faltou produtos, a produção foi menor, os preços aumentaram com isso. E nós tivemos também um aumento a partir do combustível e também da energia, que ficou mais cara nesse período. E aí, nós temos um bloqueio do sistema mundial de pagamentos. Isso tudo vem influenciando os preços locais. Três agoas, Mato Grosso do Sul e Brasil todo, nós estamos sentindo esse aumento. E agora, é importante também destacar que a gente deve procurar preços mais baixos. O PROCON aí mostrou realmente que há variações muito grandes entre esses produtos, principalmente o pãozinho e o leite. Então, é hora de buscar alternativas mais baratas. E nesses tempos difíceis, o trabalhador, ao vir ao supermercado, é preciso fazer um verdadeiro malabarismo. Isso porque tudo aumenta, menos o salário. A Rose ainda lembra que neste malabarismo tem água, luz, internet e, para alguns, o aluguel, que pesa no orçamento. A gente tem que fazer malabarismo mesmo, por conta, eu não sei se é o governo que nós temos, né, mas a vida hoje da gente, financeiramente, está muito difícil para você vir ao supermercado. Você chega no supermercado para comprar uma coisa, aí você acaba comprando outras e outras, fazendo um milagre com o seu dinheiro. Você salariado com o salário mínimo, você paga aluguel, água, luz, internet, acabou o dinheiro. E aí? Você vem no mercado, você busca um pacote de arroz, um açúcar, um feijão, briga com a carne. Ovo não dá para você comer mais. Então, está muito difícil. E a gente deveria melhorar muito isso. Porque você imagina um pai de família, com filhos pequenos, pagando aluguel, água e luz. Você acha que ele tem condições de sobreviver? Na última semana, o Copom elevou a Selic em meio ponto percentual a 13,25% ao ano. A taxa básica de juros atingiu, assim, o patamar mais alto em quase cinco anos e meio. E esse reflexo o trabalhador sente na pele na hora de realizar ações básicas para o dia a dia. Vixe, está complicado, né? A gente tem que economizar o máximo que pode, porque não dá para comprar tudo que precisa, não. Está feia a coisa. E aí, como é que faz? Leva o ovo, leva a carne? O que escolhe? O ovo, a carne, nunca. Bem pouco. Está difícil. Muito. Viver ou sobreviver, esse é o dilema do brasileiro. O seu Oswaldo está com a esposa doente e ele conta como tem feito para comprar os medicamentos que tem consumido mais da metade da renda da família. É meio apurado, rapaz. É apurado. A gente tem que segurar um pouquinho, senão não dá nem para a mulher. Por causa do gás, remédio para a mulher. Só o cachorro de remédio da mulher fica em 320. Nós ganhávamos lá no postinho, daí cortaram, né? Então, tem que tirar o dinheiro da veste, até da boca para poder comprar o remédio para ela, né? Deixar a veste de comer um pedaço de carne, que não vou conseguir carne. Não consegue comer mesmo, porque as coisas estão tudo caras. Então, é difícil as coisas hoje, rapaz, hoje em dia. Está difícil. Ô, se está difícil, gente. Bota difícil nisso, né? Essa entrevistada falou tudinho. Tem que fazer malabarismo com o salário para dar conta de tudo, né? Pagar as contas para se alimentar, inflação altíssima, tudo caro, combustível caro, gás caro, carne cara, comida cara. Tudo está caro, né, gente? Não está fácil, não, hein? Mas você sabia, gente, que você pode ganhar e concorrer a 500 reais por semana? É isso mesmo, viu, gente? O Grupo RCN de Comunicação vai presentear os ouvintes, os telespectadores, os internautas aqui dos veículos de comunicação do grupo com 500 reais por semana. Já pensou você ganhar 500 reais, Antônio Luiz? Como faz para concorrer a 500 reais por semana? Pois é, Ana. O X da questão é o seguinte. Aliás, não é um X, é um PIX. É o que você vai receber. Afinal de contas, qual o grupo de comunicação que sorteia 1.200 reais toda sexta-feira? Isso mesmo, 1.200 reais em dinheiro para você. É claro que quem faz isso é só o grupo RCN. E nesta sexta-feira, meio-dia, tem o primeiro sorteio. Você ganha quem compra nas empresas que são parceiras, também ganha o vendedor e ganha você que acompanha aqui o RCN Notícias enviando a sua selfie. Olha como é fácil. Já pensou um PIX de 500 reais aí para você? É fácil. É só mandar uma selfie. Falando em selfie, você já mandou a sua? Então, manda agora para você concorrer a 500 reais. É muito simples. Você faz a sua selfie e manda aqui para o nosso WhatsApp, que é o 999840163. Aí, você vai receber um link. Com esse link, você vai ler e preenche os dados que são pedidos e coloca uma senha, ou seja, a senha dos nossos programas. A senha aqui do RCN Notícias é Catar. Catar o país. Não é para catar nada, não, tá? Catar. Daqui a pouquinho, no final do programa, a gente vai pré-sortear um nome que vai concorrer na sexta-feira a esses 500 reais. Se você ainda não mandou, então manda, tá? Manda a sua selfie aqui, faça a sua inscrição e você vai concorrer. Dá tempo. Tenho certeza que dá. É a promoção PIX Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Ana. Exatamente. Viu como é facinho, gente? Olha só que maravilha. Já pensou nessa crise? Tudo tão difícil. A gente acabou de mostrar aí uma reportagem. Tudo caro, né? As pessoas tendo que fazer malabarismo para poder dar conta, né? De se alimentar, pagar as contas. Já pensou ganhar toda semana 500 reais, gente? É isso mesmo. O Grupo RCN de Comunicação vai te presentear com 500 reais. Você que é ouvinte aqui do RCN Notícias, você pode concorrer. É facinho, como o Antônio Luiz disse. Pega aí o seu celular, anote o nosso WhatsApp. É o 999840163. 999840163. É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você que está acompanhando nesse momento, entra aí. Manda um oi, né? Responde a nossa pergunta do dia. Onde que vai ser a Copa do Mundo nesse ano, né? O principal torneio de futebol do mundo. Vai acontecer onde? No Catar, gente. É facinho. Entra aí e responde. No Catar. Pode fazer uma selfie, só responder. Só que aí você vai ter que preencher um formulário, né? Colocando o seu nominho. É fácil. Responde a pergunta. A senha é Catar, tá, gente? Para concorrer, é só você colocar nesse formulário. Senha Catar. Coloca o seu nome, essa senha. E você já vai estar concorrendo toda sexta-feira. A gente vai fazer um pré-sorteio aqui no RCN Notícias. E aí, da sexta-feira ao meio-dia, no TVC Agora, nós vamos ficar sabendo quem será o ganhador. Você que participou durante a semana inteira, vai estar concorrendo, gente. Toda semana, R$ 500,00 em dinheiro. Um Pix, viu, gente? Para você, é a promoção do Grupo RCN de Comunicação, que vai te presentear com R$ 500,00. Nesse momento tão difícil, tão delicado da nossa economia. Lembrando que não é só você que acompanha a nossa programação. O vendedor também, viu? A pessoa, a loja que vai estar participando. O comerciante também vai ser contemplado, tá, gente? Com aí dinheiro. R$ 1.200,00 no total da promoção. São R$ 500,00, né, Antônio Luiz? Mais R$ 500,00 para o comerciante. R$ 200,00 para o vendedor, é isso? R$ 500,00 para quem fizer a compra. E R$ 500,00 aqui para o ouvinte aqui também ou telespectador. São R$ 1.200,00 toda semana. Olha só, gente, que maravilha. Já pensou? Até eu queria, mas eu não posso, né, gente? R$ 500,00 ajuda, não ajuda, não. Botijão de gás está R$ 120,00, nós falamos aqui, né? Já dá para garantir algumas cotas aí, não dá, não? O que você faria com R$ 500,00? Pode contar para a gente aí. Se você ganhar, o que você vai fazer com esses R$ 500,00? O que você vai te ajudar? Ajuda R$ 500,00 no seu dia a dia, para a semana. E o que você vai fazer? Vai abastecer o veículo? Vai comprar botijão de gás? Vai para o supermercado? Conta para a gente o que você faria com R$ 500,00? Toda semana o Grupo RCN vai te presentear com R$ 500,00. É facinho, gente, para concorrer. Para isso, basta você anotar o nosso WhatsApp, que é o 999840163. 999840163, o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Você vai lá, manda um oi ou uma selfie. Você vai receber um formulário, vai preencher esse formulário, vai responder lá. Catar é a senha, tá, gente? Onde que vai acontecer o principal torneio, né? A Copa do Mundo nesse ano. Você vai lá, coloca Catar e você já automaticamente vai estar concorrendo a R$ 500,00. Todos os dias, no final do programa, a gente vai fazer um pré-sorteio. E na sexta-feira, você vai ficar sabendo quem será o ganhador desta promoção. Muito bacana. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer mais detalhes, tá, gente? Só vocês ficarem sintonizados aqui na nossa programação. A Luciene Formigário, inclusive, ela diz, olha, eu vou no supermercado e gás. É, Luciene, se você ganhar R$ 500,00, vai para o supermercado e vai comprar gás. Bacana, né, minha querida? Tá caro, né? Não tá fácil não, viu? Quero agradecer aqui também a audiência da Cris Oliveira Simões. A Cris diz, bom dia, Ana Cristina. Situação difícil que estamos vivendo mesmo. Tudo caro a cada dia. Nem se fala, né, Cris? Todos os dias eu questiono aqui como que as famílias brasileiras estão sobrevivendo, né? Diante de tanto reajuste, tudo caro, cada dia mais difícil. E é por isso, é justamente que o Grupo RCN de Comunicação vai te presentear com R$ 500,00. A gente já pensou toda semana ganhar R$ 500,00? Vai ajudar, né? Então, começa a participar já. Manda seu recadinho, a sua selfie, sua nota de áudio aí para o nosso WhatsApp. Responda o formulário facinho com a senha Catar. Você já vai estar concorrendo. E no final do jornal de hoje, do RCN Notícias, a gente vai fazer o pré-sorteio, tá bom? Vamos de informações do setor policial? 6h57, 6h57min. Vamos com o Henrique Neto. O Henrique Neto chega agora trazendo informações para a gente. De golpe, Henrique Neto. Ontem nós falamos aqui no RCN Notícias, né, sobre uma estatística, um levantamento que foi feito pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, em que aponta um número considerável de golpes aqui no Estado. E justamente no dia em que a gente falava desses golpes, aqui em Três Lagoas, mais um golpe era registrado, desta vez, um golpe do paciente Henrique Neto. Bom dia. Bom dia, Ana. Agora sim, tudo bem, né? Pois bem, Ana, nós aumentamos, então, esse índice, viu? Nós tínhamos aí cerca de 5 mil golpes e hoje já temos um pouco mais, porque aconteceram, não um, me permita corrigir, dois golpes de selenato. O primeiro caso, como você já falou aí, trata-se de um golpista que se passou por médico. Imagine que o sujeito se passou por médico, disse que era de uma unidade hospitalar aqui de Três Lagoas e acabou aí levando uma pessoa de 50 anos, um homem, a cair nesse golpe. Ele procurou a Polícia Civil na manhã de ontem, terça-feira, para relatar que caiu em um golpe por meio do telefone. E, de acordo com o relato dessa vítima, era que a sogra dele estaria internada em uma unidade hospitalar aqui do município de Três Lagoas e aí, então, esse médico solicitou aí esses recursos financeiros para que pudesse aí fazer alguns exames. E, então, ainda conforme o homem, o golpista afirmou ser médico do hospital e falou que a paciente, a sogra do rapaz, precisaria, então, fazer aí duas tomografias urgentivas e precisava o valor de mais de R$ 1.600,00 para que os exames fossem, então, realizados. Aí, devido à situação da vítima, o genro, então, acabou acatando a ideia do falso médico que fez o pagamento por meio de uma chave PIX no momento em que ele solicitou. No boletim de ocorrência da 2ª Delegacia de Polícia, registrada aqui em Três Lagoas, consta que o esteronatário forneceu um número. Atente para este número. Se você quiser maiores detalhes, você vai entrar no nosso portal do Grupo RCN e ainda no nosso JP News e você vai obter lá, inclusive, o número desse CPF, desse sujeito. Mas nós vamos passar aqui para as pessoas que o nome dele é Maílson França de Mesquita. Ele utilizou, então, uma instituição bancária, uma agência e uma conta corrente e o homem disse ainda na delegacia que esse bandido pediu todos esses dados e ele acabou, então, depositando mais de R$ 1.600. Ana, o que a gente observa é que eles colocaram algum valor quebradinho, sei lá, para tirar aí a atenção da pessoa que estava caindo no golpe do falso médico. Então, é importante que as pessoas observem que o hospital não pede nada para ninguém por telefone. e muito menos alguém do hospital e liga, olha, vai ser preciso fazer um exame tal. Então, você que tem uma pessoa internada e receber esse tipo de telefonema, por favor, desconfie, desligue, peça licença e entre em contato urgente com o hospital, a unidade hospitalar onde o seu parente, a pessoa está internada e tire isso a limpo. Não vá depositando, caindo de qualquer jeito, não, porque é uma hora que, infelizmente, esses bandidos aproveitam que as pessoas estão fragilizadas para, então, fazer esse tipo de golpe. E é a hora que pega a pessoa desprevenida totalmente e aí acaba acontecendo esse famigerado golpe de estelionato. Esse foi o caso. E o hospital, Ana, ele nos enviou uma nota dizendo que não faz contato telefônico com ninguém, pedindo dinheiro, informou que esse falso médico não faz parte do seu quadro, que médicos não ligam para as pessoas e pedem dinheiro porque o trabalho do médico é trabalhar internamente ali, atendendo os pacientes. Então, fica fácil da pessoa, quando recebe um tipo de telefonema desse, se sair de uma situação dessa. porque esse elemento, ligando, dizendo, olha, aqui é o médico, o fulano e tal. Primeiro que o médico não liga para ninguém para dizer nem esse nem outro tipo de informação. Se tiver alguma coisa acontecendo com um parente, um paciente internado e o hospital fizer contato, pede que a pessoa se dirija até a unidade hospitalar. Então, fica fácil da gente interpretar uma situação dessas e até se sobressair para não tomar prejuízo. Como a gente vem falando aí desde o início do programa, Ana, está difícil a coisa, mas é preciso tomar cuidado para não perder 1.600 aí, de qualquer jeito. Mas o pior de tudo é que os golpes continuam e teve um camarada, Ana, que perdeu quase 5 mil reais. A gente volta daqui a pouco para contar essa história e é também golpe aplicado por bandidos através da internet. Então, é preciso ficar atento ao que vai comprar, é preciso saber o que está comprando e de quem está comprando. Eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Henrique. Obrigada pela tua participação. É isso mesmo. Já, já, mais um golpe, gente. Como que tem gente caindo em golpe, né? Diz aquela música, o golpe está aí. Cai quem quer, né, gente? Porque como que a gente tem falado de golpe e ainda assim tem gente caindo nesses golpes. Já, já, o Henrique Neto chega com mais informações de um outro golpe registrado aqui em Três Lagoas. 7h03, 7h03min. E eu quero agradecer, gente, a audiência de todos, viu? Nós estamos recebendo aqui tantos recadinhos, né? Nós começamos a falar hoje aqui no RCN Notícias da promoção que vai te premiar com 500 reais por semana. O Grupo RCN de Comunicação vai te dar 500 reais. É facinho para participar. Basta você mandar um recadinho para o nosso WhatsApp. Pode ser uma selfie, uma nota de áudio. Só entrar aí e dizer oi, você tem que preencher um formulário que você vai receber automático. Quando você manda um oi ou uma selfie aqui para o nosso WhatsApp, você vai preencher esse formulário, vai responder, colocar a senha, né, que a gente está falando aqui, que é Catar, onde que vai acontecer a Copa do Mundo. Você respondeu automaticamente, você já vai estar concorrendo. No final do RCN Notícias de todos os dias, a gente vai fazer um pré-sorteio. E na sexta-feira, ao meio-dia, vai acontecer o sorteio do ganhador da semana, viu, gente? 500 reais por semana. Você que é ouvinte do RCN Notícias, telespectador, internauta, vai estar concorrendo. O vendedor também da loja, porque tem as lojas parceiras que também vão concorrer. Comerciante também vai concorrer. Então, é muito fácil. E a gente já recebeu aqui tantos recadinhos, tantas selfies, notas de áudio, as pessoas querendo ganhar 500 reais. Antônio Luiz, inclusive, a gente recebeu aí uma selfie, né, dessa nossa ouvinte, não tem o nome dela, né? Não dá para saber que são tantos, gente, mas a gente quer agradecer. Olha aí, o outro ouvinte que também mandou a selfie, né, já acompanhando o nosso jornal. Muito obrigada, viu, gente? A todos vocês. Continue participando. Quem sabe você poderá ser o ganhador ou a ganhadora de 500 reais. Já pensou, hein? Vai ajudar bastante, vai não? Olha só, quero agradecer, inclusive, aqui, deixa eu ver quem já mandou recadinho para a gente. Outra selfie a gente já recebeu aqui, porque tem alguns que não aparecem em nome. A Edilene Veríssimo já mandou selfie para a gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. A Vivi do Nossa Senhora Aparecida. O José Carlos Rosselli também, né? Ele diz, bom dia, Ana, quero participar. Olha, entra aí, manda um recadinho no Zap, preenche o formulário, coloca a senha Catar, você já vai estar participando, concorrendo a 500 reais. Tem que preencher o formulário, tá, gente, para concorrer. Se não preencher o formulário, não vale, tá? Não adianta só mandar oi ou a selfie, se não preencher o formulário. Eu, inclusive, recebi um recadinho aqui. Deixa eu ver quem que mandou para a gente, falando o que vai fazer com o dinheiro, né? É tantos recados que a gente recebe aqui que eu acabo ficando perdida, viu, gente? Na hora de ler aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar uma ouvinte nossa. Ela disse que vai comprar gás e vai no supermercado, né, gente? Daqui a pouquinho eu vou ver se eu acho o recadinho dela que mandou para a gente, aqui falando o que vai fazer com 500 reais. Olha, eu não paro o WhatsApp, né, gente? Aí eu não consigo ler. Bom dia, Ana, estou escutando o Jornal da Cultura e gostaria de participar da promoção. É a Elaine Duarte, lá do Jardim do IP. Ô, Elaine, você vai receber aí um relatório para preencher, tá? Através do WhatsApp da Cultura e da TVC e você já vai estar concorrendo. Quem não recebeu, a gente vai dar um jeitinho de enviar esse relatório. Automaticamente, quando você já manda um oi ou uma selfie, você recebe aí esse link, né, para preencher esse relatório. Deixa eu ver quem mandou um recadinho aqui também. A Raíssa, né, a Raíssa, ela diz, olha, bom dia, se eu ganhar os 500 reais, eu irei comprar de fralda e leite para minha bebê de 4 meses. Eu queria ganhar. Ô, Raíssa, está difícil, não está, minha querida? Imagine para você com essa bebezinha de 4 meses, hein? Está fácil não, hein? Então, para isso, basta você preencher, tá? Preenche aí, tem que preencher o formulário. Nesse formulário que você vai colocar a senha Catar. Não adianta mandar aqui a senha pelo WhatsApp da Cultura, tá, gente? Entra aí, você manda um oi, a sua nota de áudio, a sua selfie, mas tem que preencher esse relatório, coloca a senha Catar e você vai estar já automaticamente concorrendo, tá bom? Eu quero agradecer a audiência de todos vocês. Se desse para eu colocar na tela aqui, o WhatsApp está bombando, gente. Não para de chegar mensagens aqui. É o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, por onde você pode participar com a gente e concorrer a R$ 500. Agora são sete horas e sete minutos, sete, sete. Daqui a pouquinho nós vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas, que tem informações de obras para a gente em andamento. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de mais uma fábrica de celulose que será anunciada oficialmente hoje aqui para a região da Costa Leste. Já, já eu trago todos os detalhes. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. R.C.N. Notícias. Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A cidade das águas também é terra fértil. É líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas. Mais desenvolvimento para todos. Olá, meu nome é André, sou proprietário da empresa Planjef. Somos associados da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas há um ano. Acreditamos muito nessa parceria com a Associação Comercial de Três Lagoas, principalmente pelo fortalecimento de toda a classe empresarial e network. Por isso, convido você a fazer parte da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 10 minutos, 7 e 10 de volta com o RCN Notícias. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. A gente está recebendo aqui tantos recadinhos, né? As pessoas dizendo, olha, se eu ganhar 500 reais, o que eu faria? A Vilma Nery mandou uma nota de áudio dizendo que ela pagaria o imposto dela, né? Todo ano ela tem que pegar o abono salarial dela para pagar o imposto. Então, ela disse que se ela ganhasse os 500 reais, ela guardaria para pagar o seu IPTU, né, Vilma? Está certinho, é isso aí. Então, participa, quem sabe você poderá concorrer. O Eduardo Dutra também, né, participando, mandando recadinho para a gente aqui. Ele diz, oi, Ana, eu quero participar da promoção. Estou louco para ganhar esses 500 reais por semana. Isso vai ajudar tanto no meu orçamento, ajuda mesmo, né? Já pensou? Quentão na semana, hein? Então, é facinho, gente. Tem que participar, manda o seu recadinho aí para o WhatsApp da Cultura. Preencha esse relatório, esse formulário com a senha Catar, que você já vai estar concorrendo. No final do RCN Notícias, a gente faz um pré-sorteio. E na sexta-feira, amanhã, ao meio-dia, a gente vai saber quem é o ganhador da semana. Olha, a promoção vai nos próximos meses inteiros. Toda semana, o grupo RCN de comunicação vai te presentear com 500 reais. É uma promoção e tanta, né, gente? Nesse período tão difícil da nossa economia. Sete horas e onze minutos. O Rodrigo já está por aí? Já, já. O Rodrigo Lucas. Oi, Rodrigo. Vamos lá? Está por aí já? Então, daqui a pouquinho, o Rodrigo Lucas vai conversar com a gente a respeito de obras aí. Porque tem obra em andamento ali na região da rodoviária. Inclusive, o pessoal teve que interditar ali a via. Então, daqui a pouco, a gente vai ao vivo pra lá pra saber como que está a situação. Vamos ao vivo, então, com o Henrique Neto, gente. Vamos saber de mais informações do setor policial. Porque o golpe está na praça, viu, gente? São muitos golpes. A gente acabou de falar aí agora, em a pouco, né, do golpe do paciente. Mas tem outro golpe sendo aplicado aí também. Já está no jeito? Vamos lá, Henrique Neto. Já posso te chamar? Está ok? Não. Daqui a pouquinho, então, Henrique Neto. Vamos lá. Oi, Henrique Neto. Agora sim, eu volto com você. Bom dia, novamente. Mais golpe sendo aplicado? Bom dia, mais uma vez, Ana. Mais golpe aplicado por aí. Você disse. O golpe está aí. Nós alertamos a população. Vemos logo na sequência um registro do caso de um falso médio. E mesmo, Ana, aconteceu outra situação. Que até é comum acontecer. É que a pessoa tem que ficar ativa também. Publicaram no Facebook uma página. Temos um probleminha de conexão com o Henrique Neto. Henrique, eu vou pedir para você se posicionar aí em outro local. A gente está com um probleminha de internet nessa região. Daqui a pouquinho, então, o Henrique Neto volta, né? Trazendo mais informações para a gente desse novo golpe. Mais uma pessoa perdendo dinheiro para os bandidos. Já, já, os detalhes com o Henrique Neto. 7h13. Vamos com o Rodrigo Lucas, então. Rodrigo Lucas, chega com informações para a gente agora de obras aí na região do Terminal Rodoviário de Três Lagoas. Do que se trata essa obra, Rodrigo Lucas? Por que que está interditado por aí? Bom dia para você novamente. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. Como você mesmo pode ver, nós estamos aqui na Wilson Carvalho Viana, rua paralela aqui ao Terminal Rodoviário aqui de Três Lagoas. Uma demanda antiga na população aqui. Os comerciantes reclamavam bastante sobre alagamentos, principalmente nesse estacionamento, aqui onde estão sendo feitas essas obras. Portanto, agora, a prefeitura já está aqui, a CEINTRA já está no local. Ontem o prefeito Guerreiro já tinha anunciado que essa obra iria acontecer. Essa melhoria para, então, parar de haver esses alagamentos. Porque quando chovia aqui, Ana, era complicada a situação. Os motoristas, eles não conseguiam colocar o seu veículo aqui. Por quê? Porque ficava totalmente alagado, era um transtorno danado. Agora, né, eles estão realizando essa obra para melhorar isso, para que tente acabar com esses alagamentos que acontecem aqui nesse estacionamento, tá? Então, eu já falo para você, motorista, que está acompanhando a gente pelo rádio. Você que está acompanhando a gente pelo Facebook também, ou até mesmo você que está aí na sua casa e vai sair, vai precisar passar aqui pela rua Wilson Carvalho Viana, aqui na altura da rodoviária municipal, para que você tenha muita atenção. O pessoal do trânsito também já está por aqui, coordenando o trânsito aqui nessa região, né? Mas a gente pede para que você, motorista, você piloto, você pedestre, que passe aqui pela região, a compreensão e que você tenha cuidado, né? Porque parte da rua está interditada para que essa obra, então, possa acontecer, tá bom? A previsão, nós ainda não temos aí a previsão de término dessa obra. Garanto aí que, acho que hoje, provavelmente, né? A gente vai falar aí com o secretário, logo mais vamos trazer as informações logo mais no TVC. Mas, provavelmente, essa obra vai durar durante toda esta manhã e estender também aí durante a tarde. Então, você, motorista, prudência, cuidado, né? Respeite aí a sinalização, há cones aqui, então, muito cuidado para que não ocorra acidentes aqui no local. Como eu disse, era uma demanda antiga, os comerciantes aqui reclamavam bastante sobre esses alagamentos que aconteciam nessa rua aqui. E agora, a situação, aparentemente, vai se resolver. Ana, volto com você ao estúdio. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação, tá aí, então, para resolver aquele problema de alagamento, né? No entorno do terminal rodoviário. A Prefeitura está executando essas obras. Atenção, você que for transitar por essa região da cidade, né? No bairro Vila Alegre, essa região do bairro Vila Nova, preste atenção. 7h16, 7h16min. Olha, gente, muita gente perguntando. O link de ontem que eu recebi vale para a promoção de hoje? Vale, sim. O link é um só. A única coisa que muda dos programas, de um programa para o outro, é a senha. A senha do RCN Notícias é Catar. Então, para você concorrer pelo RCN Notícias, você preenche lá, novamente, o link e coloque a senha Catar. E no final do RCN Notícias, a gente vai estar fazendo o sorteio. Só vale para os programas quando você coloca a senha correta, tá? Então, a senha do RCN Notícias, para esse formulário, que você vai preencher hoje, é Catar. 7h16min. Gente, olha só, e o maior empreendimento de celulose do mundo, que será instalado aqui em Mato Grosso do Sul, vai ser anunciado hoje pelo governador Reinaldo Zambuja, e trata-se de uma fábrica de celulose, que será instalada no município de Inocência, aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. O Jornal do Povo, inclusive, anunciou com exclusividade, na edição do último sábado, esse empreendimento, né, que seria instalado aqui na região leste do estado. E hoje, o governador vai fazer o anúncio oficial deste empreendimento, que será feito aí pela empresa chilena Aralco, que há anos tenta instalar uma indústria de celulose aqui em Mato Grosso do Sul. O grupo já possui, inclusive, eucaliptos plantados em Inocência, onde será a fábrica. O anúncio será agora às 14h, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande. O prefeito de Inocência, o Toninho da COFAP, inclusive já está na capital, para participar do evento. Mas devido, gente, à questão do contrato de confidencialidade, tanto o município de Inocência, quanto o estado, enfim, as autoridades, não podem dar detalhes do projeto antes do anúncio oficial. Nesta semana, inclusive, nós divulgamos aqui uma reportagem falando da instalação desta fábrica, desse empreendimento, aqui na região leste do estado. Vamos acompanhar aí essa reportagem que a gente preparou nesta semana, falando justamente sobre a instalação desta fábrica de celulose, aqui na região leste de Mato Grosso do Sul, que vai proporcionar muitos benefícios, inclusive empregos para a população, porque a gente sabe que essa região de Inocência é uma região que não se desenvolveu tanto, justamente por conta da falta de indústrias. Três Lagoas, a gente sempre fala que mudou muito, se comparado a outros anos, ao passado, com a chegada dessas indústrias, houve um avanço considerável aqui na cidade, tanto na parte de arrecadação, melhorou muito, geração de empregos, tudo isso por conta das indústrias de celulose. Certamente, isso também vai acontecer no município de Inocência, que vai ter um boom por conta da instalação desse empreendimento, que será anunciado hoje à tarde pelo governador Reinaldo Zambuja, pelo prefeito de Inocência, o Toninho da COFAP, e também pelos empresários da Aralco. Hoje, então, vai ser feito esse anúncio oficial desta fábrica de celulose, mais uma fábrica que será instalada aqui em Mato Grosso do Sul, agora na região leste do estado. Vamos relembrar essa reportagem que a gente fez nesta semana, falando aí sobre a instalação desse empreendimento. Mato Grosso do Sul conta atualmente com três fábricas de celulose instaladas em operação no município de Três Lagoas. Uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano, e duas da Suzano, que produzem mais de 3 milhões de toneladas de celulose por ano. A Suzano iniciou também a construção de mais uma fábrica no estado, agora em Ribas do Rio Pardo, e será a maior planta industrial de celulose do mundo, produzindo mais de 2 milhões de toneladas por ano. No entanto, segundo o governador Reinaldo Azambuja, Mato Grosso do Sul terá mais uma fábrica, e segundo ele, será o maior empreendimento de celulose do mundo. Mas até o final de junho, nós teremos anunciado no Mato Grosso do Sul o maior empreendimento de celulose do mundo, batendo a Suzano, que já está instalando ali no município de Ribas do Rio Pardo, gerando enormes oportunidades de emprego, crescimento, incorporações de áreas degradadas, áreas produtivas. Então, esse é o agronegócio que movimenta a economia. O investimento deve ser feito pela empresa chilena Aralco, que há anos tenta instalar uma indústria de celulose em Mato Grosso do Sul. O grupo já possui, inclusive, eucaliptos plantados em inocência, onde deve ser instalada a fábrica. O secretário de desenvolvimento do estado, Jaime Verruck, disse que devido a acordo de confidencialidade, não pode dar detalhes do empreendimento. No entanto, destacou que Mato Grosso do Sul comporta até mais duas indústrias de celulose, do porte da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo. Hoje nós somos um estado, considerando já a implementação da Suzano em Ribas do Rio Pardo, que é de 2,55, nós já somos um estado em torno de 8 milhões de produção de celulose. A nossa estimativa é que o estado tem capacidade de comportar até 15 milhões. Então, conceitualmente, seriam aí no mínimo mais duas Suzano, vamos chamar assim, conceitualmente. Agora, isso nós temos que avaliar logística, temos que avaliar empresas interessadas, porque hoje, boa parte da nossa base de eucalipto, ela está muito próxima das rodovias. Então, a gente tem uma clareza, que se a gente criar novos eixos rodoviários, a gente consegue expandir a base florestal. Então, esse é o objetivo. Então, o estado comporta. Agora, nós queremos agregar valor a isso também. Vamos exportar, ser a primeira exportação de celulose, que nós já somos, vai pegar essa celulose e também transformar no papel de sul e também em outro tipo de papel para escrita. O diretor executivo da Reflora MS, Dito Mário, também afirma que Mato Grosso do Sul comporta tranquilamente mais indústrias de celulose. Nós temos aí, nessa área da costa leste, nós temos 8 milhões de hectares. Nós estamos usando 1 milhão de hectares, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. Nós temos condições de usar aí 2, 2 milhões e meio, até 3. E gerando toda essa riqueza que está sendo gerada. Olha o que aconteceu em Três Lagoas. Quando começou o desenvolvimento aqui, você tinha 69 mil habitantes. Hoje você tem 140. Com Ribas do Rio Pardo vai acontecer a mesma coisa. E com outros municípios que virão outras empresas de grande porte, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer o desenvolvimento. Isso é bem pragmático. E nós precisamos agora realmente equacionar tudo isso. É lógico que quando chega uma empresa dessa, você tem alguns desarranjos. Mas, com certeza, isso vai se acomodar como se acomodou aqui em Três Lagoas. O senhor acha que para a região leste comporta mais uma unidade ou não? Olha, para a região leste, da costa leste, com certeza uma ou duas nós temos chance de fazer. Porque é isso que eu estou te falando. Nós temos aí nos 10 municípios cerca de 8 milhões de hectares. E essa parte dele vai ser transformada em plantio de madeira. O diretor executivo da Reflore ressalta que, além das indústrias de celulose, é importante o planejamento do governo do estado na busca de alternativa para a cadeia produtiva. E ressalta que o setor de celulose é muito importante para a economia e geração de emprego. Outras cadeias produtivas que advêm da base florestal. Então, é muito importante. E, lógico, que a Reflore é fundamental, tem sido fundamental, tem sido parceira, tem sido uma forma estratégica para poder trazer novos investidores, novos parceiros, para que a gente possa realmente consolidar esse desenvolvimento. E trazer o que é mais importante, que é a dignidade, trazer o emprego, trazer o emprego digno, trazer essa geração de emprego e respeitando imensamente o meio ambiente, porque todas essas empresas que vêm, elas têm certificação, que é muito importante para que elas possam estar no mercado. Então, a gente vem aqui com esse desenvolvimento fantástico em todos os segmentos. E a Reflore, com certeza, é parte disso. Mesmo com o aumento no número de empresas de celulose, o diretor executivo da Reflore ressalta que hoje não sobra madeira e que, pelo contrário, para atender a demanda das novas indústrias de celulose em Mato Grosso do Sul, terá que haver aumento nas florestas. Com essa nova planta, tem que se plantar mais. É o que está se fazendo. É o que está se fazendo. E para poder ter a logística toda de abastecimento da fábrica na época certa. Então, vai plantar, precisa plantar e vai ter que plantar mais ainda, porque virão outras empresas. É, está aí então, gente, esta reportagem que a gente fez esta semana, né, anunciando aí, inclusive com exclusividade, a instalação desta indústria de celulose, desta nova fábrica no município de Inocência, viu, gente? O anúncio oficial será feito hoje à tarde pelo governador Reinaldo Zambuja. Será mais uma fábrica de celulose aqui para Mato Grosso do Sul. Sem sombra de dúvidas, esta região, região que está a Três Lagoas, que é a região da Costa Leste, Mato Grosso do Sul, será bastante beneficiada, né? Porque, sem sombra de dúvidas, vai precisar de mais pessoas trabalhando, vai aumentar o número de empregos gerados. O município de Inocência vai passar por uma transformação considerável, né, com esse empreendimento, se for concretizado, assim como aconteceu em Três Lagoas. Inocência, que tem pouco mais de 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas vai ter um empreendimento relevante, né? E é uma região que tem muita área. Mato Grosso do Sul comporta até 15 milhões de hectares de florestas plantadas. Hoje, conforme a gente viu o Jaime Verruco falando, temos só 8 milhões, então comporta até duas indústrias de celulose, do porte desta que está em construção no município de Ribas do Rio Pardo. Agora, algumas coisas precisam ser analisadas, né? O próprio Jaime Verruco, quando veio em Três Lagoas, lançar o plano de floresta sustentável para Mato Grosso do Sul, durante o evento florestal que teve aqui na cidade, ele falou da importância da qualificação profissional. Hoje, Mato Grosso do Sul enfrenta um problema muito grande na contratação de pessoas com mão de obra qualificada, pessoas especializadas para trabalhar nessas indústrias de celulose. Hoje, sobram vagas, apesar de muitas pessoas alegaram que estão desempregadas, que estão desempregadas, não conseguem emprego. Infelizmente, para algumas vagas, é necessária qualificação profissional. E a gente sabe que Mato Grosso do Sul, eu até conversava com alguns especialistas desse ramo de florestas, que arrendam terras, enfim, pessoal da Reflore, e eles falavam, Ana, Mato Grosso do Sul é o estado ideal para a instalação de indústrias de celulose para o plantio. Porque aqui é plano, não tem ondulações, não tem desnível, como tem outros estados, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Um exemplo é a Bracel. A Bracel vem a Mato Grosso do Sul para comprar celulose. Ela vem buscar celulose daqui para levar para Lençóis Paulistas, onde está a fábrica da Bracel. Então, Mato Grosso do Sul é privilegiado nesse ponto. E uma outra questão é por conta do preço da terra. Mato Grosso do Sul, hectare da terra aqui é muito mais barato se comparado ao hectare da terra no estado de São Paulo. A terra no estado de São Paulo é caríssima. Então, as indústrias vêm para Mato Grosso do Sul, por quê? Aqui é a terra mais barata, tem essa questão de ser plano, o solo é plano, para plantar é uma maravilha, e tem a questão da mão de obra, que é mais barata. São três questões que, na hora dessas indústrias se definirem, levam muito em consideração. Terra barata, mão de obra barata, e é um local propício para se plantar o eucalipto. A gente vai trazer mais detalhes da instalação desse empreendimento aqui em inocência no RCN Notícias de amanhã, tá bom? Então, 7h28 agora, 7h28min, a gente volta com o Henrique Neto. Agora sim, o Henrique Neto chega com mais informações para a gente de mais um golpe, Henrique Neto, mais uma pessoa perdendo dinheiro aí nesses golpes. Bom dia para você novamente. Novamente, bom dia, Ana. É verdade, é normal hoje as pessoas comprarem produtos, comprarem automóveis, veículos, através da internet. Isso ocorreu com o Cleverson. Cleverson é lá de Andradina. E aí ele viu no Facebook o anúncio de um Fiat Uno, aqui em Três Lagoas, ele entrou em contato com o vendedor e fecharam o negócio, né? Ele iria pagar, em princípio, 5.500 reais, que era o valor do veículo. Ele falou, olha, eu só tenho 4 mil reais, fechou. E aí o rapaz que se identificava como Paulo, viu que o Cleverson estava interessado, falou, não, tá bom, você pode vir aqui a ver o carro, tá um Fiat Uno no valor de 5.500, mas eu faço 4 mil e a gente negocia, tá bom. E aí o rapaz então entrou e ele forneceu um contato de um amigo dele, o Márcio, e o Cleverson entrou em contato com o Márcio. E o Márcio foi mostrar o veículo para o Cleverson. Ele veio até Três Lagoas, viu o carro, gostou, e aí o Márcio falou, vamos ali então na casa lotérica, você já faz o depósito e eu vou lá buscar o recibo. Pois bem. E aí foi até a casa desse tal primo do Paulo, o Márcio, que disse que o carro já estava tudo bem, e aí foi lá na lotérica, depositaram o dinheiro, e o Márcio foi buscar o... Bom, tivemos um probleminha novamente aí na conexão, né, no link, tá ok? Voltou? Não. Voltou? Não, não. Ó, 7h30 agora, 7h30min, já já então a gente volta com o Henrique Neto, né, com mais informações aí a respeito desse golpe. Gente, eu tenho um recadinho agora importante do Ministério da Saúde pra você. Atenção, pessoal, vocês sabiam, né, que reconheceram o fim da emergência da Covid-19? E o SUS ficou mais forte com investimentos em equipamentos e estrutura. Pois é, boa notícia, hein? Graças ao governo federal, o Brasil segue com mais saúde. Até agora foram distribuídos mais de 500 milhões de doses da vacina da Covid, mais de 6 mil novos leitos definitivos. Um legado de mais de 500 bilhões de reais investidos no SUS desde 2020. Isso mesmo, pessoal. Mas a vacinação continua, hein? Fique atento às doses de reforço e complete seu esquema vacinal. E se tiver algum sintoma, faça o teste. Para saber mais informações, acesse gov.br barra coronavírus, Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. 7h31 agora, 7h31. Gente, olha, você pode continuar participando da promoção Pix Verde Amarelo, aqui do Grupo RCN de Comunicação, que vai sortear toda semana 500 reais em dinheiro pra você. Já pensou? Ganhar 500 por semana, hein? No final do RCN Notícias, a gente vai fazer um pré-sorteio e toda sexta-feira, ao meio-dia, a gente vai ficar sabendo quem será o ganhador a ganhadora. É a promoção, só o Grupo RCN de Comunicação te dá 500 reais em dinheiro. E muita gente participando, querendo concorrer a 500 reais. Pra isso, gente, você tem que preencher esse formulário que chega aí pelo seu WhatsApp, né? Quando você manda um oi ou uma selfie pro WhatsApp da Cultura e da TVC, você recebe um formulário, preenche esse formulário com o seu nome e tem que colocar a senha que a gente fala aqui. A senha do RCN Notícias é Catar. Pra você concorrer, você coloca lá Catar, coloca o seu nominho completo e aí, automaticamente, você já vai estar concorrendo a 500 reais por semana. Já, já, a gente vai falar aí quem será o pré-selecionado de hoje. E amanhã tem mais. E ao final, todos os dias, né? Ao longo dos próximos meses, a gente vai estar falando dessa promoção. Agora, 7h33, daqui a pouquinho a gente já volta com mais informações. RCN Notícias Apoio, Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias 100 mil reais em prêmios. 13 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. E o prêmio final. O Renault Kwid Zero Kilômetro já tem uma dona. Parabéns, Maria Aparecida Cabanha. Esse carro incrível é seu. Muito feliz. Agradecer a Deus também pela sorte, pela fé que eu tinha também de ganhar. Porque eu falei que eu ia ganhar e graças a Deus eu ganhei. Obrigado aos patrocinadores. A você que comprou nas lojas participantes. A promoção Explosão de Prêmios só foi um sucesso graças a você. Explosão de Prêmios. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Olá, eu sou a Erika. Sou proprietária da Ótica e Relogiaria Rever. E sou associada à Associação Comercial de Três Lagoas há 15 anos. Desde que fundamos a Ótica Rever. Sou associada a todo esse tempo porque temos muitos benefícios. inclusive a união e o fortalecimento dos empresários com networks. Nós temos palestras para gestão, para atendimento, né? Nós temos também uma assessoria jurídica completa. Por isso, convido você a fazer parte também da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas. A Casa do Empresário. Vem comigo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Agora, 7 horas e 35 minutos, ninguém gosta de ter problema de saúde. Mas, se você tiver um problema de saúde, você pode contar com o pronto atendimento do Hospital Auxiliadora. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas, tá bom, gente? Todos os dias, o dia todo. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra também médicos especialistas e também uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. E a gente gosta de ser muito bem cuidado, não é mesmo? É assim que você é cuidado no Hospital Auxiliadora. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular, com o suporte completo do hospital, que existe aí há 102 anos, mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e também toda a nossa região. Ana? 7 horas e 36 minutos. Vamos com o Henrique Neto? Agora sim, o Henrique Neto já está aí, né? Vamos lá, então, para que o Henrique Neto possa complementar a informação de mais um golpe registrado em Três Lagoas. Henrique Neto, é com você. Ok, Ana. Sim, vamos dar continuidade, então, aqui a essa história desse golpe que ocorreu ontem aqui em Três Lagoas. Como a gente havia falado, o rapaz de 30 anos negociou um veículo através de um Facebook, veio até Três Lagoas, viu o veículo, fechou o negócio, foi na Casa Lotérica, depositou 4 mil reais e ficou aguardando uma terceira pessoa, porque tinha ele, o Paulo, que era o dono do veículo, e o Márcio, que era primo do Paulo. E ele ficou aguardando, então, o Márcio ir buscar o recibo para que o negócio fosse realmente concretizado e ele pudesse ir embora com o veículo para Andradina. E aí, espera daqui, espera dali, o veículo, o recibo não apareceu, o Márcio também não apareceu. Como o Cleverson sabia onde era a casa do Márcio, chegou lá e falou, olha, rapaz, eu não fui lá te levar o recibo, porque o Paulo pediu para mim ir lá, disse que o carro não tem recibo e tal, e aí o negócio acabou na delegacia. Foi registrado, então, na segunda delegacia de polícia aqui de Três Lagos, o caso, então, desse estelionato. Foi registrado como estelionato. O cara vendeu o carro, não tinha recibo, e agora a polícia vai resolver a situação. Então, muito cuidado quando você for comprar um veículo, adquirir um bem, que está sendo anunciado aí em perfis da internet, principalmente de outra cidade, que você tem que averiguar certinho a documentação. Mais um golpe de estelionato, muito cuidado, o golpe está aí, cai quem quer. Ok, Ana, volto com você aí nos estúdios. Exatamente, Henrique Neto, a gente brinca assim, o golpe está aí, cai quem quer, mas é porque a gente fala tanto, até a Margarete Lopes disse aqui, nossa, o tanto que vocês divulgam, tanto que a mídia divulga esses golpes, ainda assim tem gente caindo em golpes, hein? Vamos ficar atentos, pessoal, todo cuidado é pouco. 7h39 agora, 7h39. Gente, na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, a sessão foi marcada por manifestação de famílias de sem teto e também pela aprovação de um projeto de lei que vai beneficiar os taxistas. Com faixas e cartazes, famílias que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João, em Três Lagoas, compareceram na sessão desta terça-feira da Câmara Municipal para marcar presença no Legislativo e pedir o apoio da Câmara para que o STF prorrogue a suspensão dos despejos e que o poder público garanta moradia e condições dignas para elas. Neste mês, completou um ano que essas famílias ocuparam esse terreno da Prefeitura no bairro São João sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. O presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, disse que o Legislativo tem acompanhado a situação dessas famílias. Marcadamente, eles estão aí aproximadamente um ano nessa invasão e a Câmara vem acompanhando, foi solicitado um entendimento com a Prefeitura Municipal, a Prefeitura nos informou que realizou todo um recadastramento a nível dos CRAS para a população, para ter um número da necessidade, da demanda da população e a gente aguarda os trâmites legais que a Prefeitura vai atravessar para, em conjunto com o Governo Federal, fazer projetos habitacionais para o nosso município. Ainda de acordo com o presidente da Câmara, o fato do Governo Federal não terem em andamento projetos para a construção de moradias populares dificulta o município construir casas. Isso é uma balança entre demanda e apresentação de projetos habitacionais. Nós tivemos ali no Novo Oeste, no Orestinho, uma grande construção de projetos habitacionais que são os nossos predinhos lá, conhecidos como nossos predinhos e realmente isso deu uma diminuída na demanda e a nossa população vem aumentando, mas ainda tem municípios que estão à frente e que há necessidade de ter esse entendimento da população que precisa fazer o cadastramento para que a gente consiga mostrar a real demanda para poder conseguir investimentos a nível federal. Ainda durante a sessão desta terça-feira, os vereadores também aprovaram um projeto de lei que beneficia os taxistas. Eles não precisarão trocar os seus veículos nesse momento para continuar trabalhando. Aprovamos aí um projeto de lei em referência aos taxistas, um projeto de lei que vai colaborar ampliando o prazo de utilização dos carros e isso vai facilitar um pouco mais a vida dos taxistas em virtude principalmente da crise financeira que o Brasil vem atravessando, esse momento pós-pandemia. Foi uma solicitação da classe, o Poder Executivo realmente foi solidário e nos apresentou aqui no Legislativo e nós tivemos todo o entendimento de estar aprovando isso no mesmo formato. Sobre a ocupação São João, em nota, a Prefeitura diz que tem prestado todo o atendimento necessário para o bem-estar de todos que estão na ocupação. Além disso, ressalta que realizou no ano passado a abertura de novo cadastro habitacional para a partir dele proceder a revisão do Plano Municipal de Habitação Social que tem por objetivo traçar as diretrizes necessárias para atender questões de moradia no município. Atualmente, conforme a assessoria jurídica da Prefeitura, os recursos interpostos tanto pelo município quanto pelos representantes da ocupação São João foram julgados prejudicados, estando o efeito de reintegração de posse aguardando o análise pelo juízo da Vara de Fazenda Pública de Três Lagoas para possível sentença. Ainda, segundo a nota, a Prefeitura diz que por força da decisão que suspendeu todas as reintegrações de posse urbanas e rurais no território nacional durante o período da pandemia, o Plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu a proibição até o dia 30 de junho de 2022. 7h43 agora, 7h43, hora da gente ir para a capital, para Campo Grande, vamos ao vivo agora com a Ingrid Rocha que chega com informações para a gente. Ontem, Ingrid, nós falamos aqui a respeito da greve dos motoristas do transporte público, como que está esta situação nesta quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia também a toda a sua audiência. Bom, Ana, felizmente os ônibus voltaram a circular nessa quarta-feira aqui em Campo Grande, ontem foi a paralisação o dia inteiro sem ônibus aqui na capital, os motoristas pediam aí o pagamento do salário, eles esperavam 40% do salário, vale de 40% ser depositado no dia 20, na segunda-feira, isso não aconteceu, então ontem, na terça-feira, eles fizeram essa paralisação. Para retomar as atividades, foi realizada uma audiência de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho, no finalzinho da tarde de ontem, em que ficou decidido então o pagamento desses 40% no dia 28, ou seja, na próxima terça-feira, e que além disso, caso isso não ocorra, terá uma multa de 30% ao consórcio Guaicurus, caso não faça esse pagamento no dia 28, além disso, ontem não vai ser considerado um dia de falta para os motoristas, vai ser um dia considerado aí de folga para eles, então não vai ser descontado isso no salário. Além disso, eles destacaram que apesar de ter resolvido essa parte do salário, serão realizadas outras reuniões, porque o consórcio Guaicurus declara aí uma situação crítica. Ainda ontem, o Tribunal Regional do Trabalho também tinha acatado uma liminar do consórcio Guaicurus, o consórcio Guaicurus dizia que essa paralisação dos ônibus aqui em Campo Grande era ilegal, que deveria, o sindicato deveria ter avisado antes, que deveria ter tido uma audiência, e como isso não ocorreu, seria ilegal. O Tribunal acatou isso e determinou que os ônibus já voltassem ontem à tarde. Isso não aconteceu, teve essa outra audiência no final da tarde de ontem e ficou decidido então que os ônibus voltariam normalmente hoje. Hoje então os ônibus já estão circulando aqui em Campo Grande, na próxima sexta-feira será realizada uma reunião na Prefeitura, foi chamado o Governo do Estado para participar, a Prefeitura quer que o Governo do Estado também contribua quando se fala da gratuidade, porque aqui em Campo Grande tem passe de ônibus para estudantes das escolas municipais, escolas estaduais, idosos, pessoas com deficiência e a Prefeitura vem chamando o Governo do Estado para bancar a parte dos estudantes das escolas estaduais. Então, na sexta-feira vai ser realizada mais uma reunião para discutir a situação financeira do consórcio Guaicurus e nisso entra também essa questão da gratuidade do ônibus. Eles também falam sobre o aumento do diesel, segundo o consórcio Guaicurus, deveria ocorrer um reajuste na tarifa de ônibus, atualmente aqui em Campo Grande a tarifa está em R$ 4,40 e se levasse em consideração a alta do diesel e também as questões em relação à manutenção dos ônibus, a tarifa iria para R$ 6,23, então eles pedem a participação, mais participação do poder público nessa situação. Então, Ana, felizmente estamos com os ônibus nas ruas aqui da capital, mas ainda tem muita coisa para ser discutida. Tá certo, Ingrid, muito obrigada pela tua participação. Bom dia para vocês aí na CBN em Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h46 agora, 7h46min. Gente, o governador Reinaldo Zambuja cumpre a agenda amanhã aqui em Três Lagoas, viu? Ele vai participar da inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas, mas vai autorizar outras obras importantíssimas aqui para a cidade. Além do Hospital Regional que já está pronto e vai entrar em operação nesta quinta-feira, o governador vai autorizar obras importantes para a cidade e região, entre elas a pavimentação das Avenidas Jari Mercante e Custódio Andris, reivindicações antigas dos moradores. As obras de pavimentação asfáltica da Avenida Custódio Andris no trecho da Avenida Clodoaldo Garcia até o cemitério foram orçadas em 15 milhões de reais recursos do governo do estado e também metade de contrapartida da prefeitura. O aposentado Paulo Sanches mora há 30 anos na Avenida Custódio Andris e diz que a pavimentação proporcionará benefícios aos moradores. Tudo que é progresso é importante, tudo que se modifica é importante. O asfalto não deixa de ser importante porque vai ter mais fluxo de automóvel com menos estrago e não vai ter a poeira porque essa poeira incomoda muito. Fora isso é uma coisa comum. Paulo diz que depois que retiraram os trilhos da Avenida Custódio Andris o movimento de veículos na Avenida aumentou consideravelmente. Agora está passando porque eles encontraram agora o caminho de ir mais rápido para o centro então vem todos por aqui. Não passava não, agora passa. Agora é muito veículo passando por aqui. O aposentado natal de Jesus Souza ressalta que a pavimentação desta avenida vai valorizar muito esta região da cidade. Mesmo sem essa via que vão fazer aqui, a hora que fazer é melhor ainda, mais ainda, valoriza muito. Então não é preciso disso aqui. Só que eu não acredito que vai sair o asfalto aqui, só eu vendo. Eu nasci ali, faz 75 anos que eu nasci ali. essa aqui é a linha de ferro aqui. Mas vai sair sim, viu, seu Natal? Pode acreditar, as obras já foram iniciadas e amanhã o governador vai autorizar, mas na verdade a empresa já foi contratada, já está trabalhando aí no local, fazendo as obras de drenagem. Então logo essas obras de drenagem sejam concluídas, vai autorizar a pavimentação asfáltica, não só da avenida Custódia Andris, como da Jari Mercante, viu gente, até que enfim a avenida Jari Mercante será pavimentada, essa avenida que passa no fundo do quartel, é uma reivindicação antiga também dos moradores e amanhã o governador vai autorizar o início das obras de drenagem e pavimentação da Jari Mercante, que é a via que dá acesso para o hospital regional, que é necessário também este acesso. Vai autorizar também o início das obras da MS 320, essa rodovia que dá acesso para o Alto Sucuriú, tem obras de pontes de concreto que também serão autorizadas, vai fazer a entrega também de título fundiário para as pessoas que têm unidades habitacionais aqui em Três Lagos, são várias obras que serão anunciadas amanhã, autorizadas pelo governador Reinaldo Azambuja, é claro que a gente vai estar acompanhando e vai estar trazendo todas essas novidades, essas obras, esses investimentos aqui na nossa programação da Cultura e também da TVC e claro no portal de notícias RCN 67. 7h50, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias! Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias! Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3.565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde de qualidade para Três Lagoas e região. Eu sou o Amarildo Ferreira Marco, sócio proprietário do Afemar Contabilidade, sócio da Associação Comercial de Três Lagoas, entidade extremamente importante para o nosso negócio. Portanto, recomendo você associar a essa associação, a Casa do Empresário. Três Lagoas, banhada por águas que nos dão energia e mesa farta. A Cidade das Águas também é terra fértil, é líder em exportações no Estado e com parcerias importantes tem inovado em tecnologias. Nos encontre por rodovia ou ferrovia, pelo ar ou pela água. Nossa cidade estará sempre de braços abertos para você. Prefeitura de Três Lagoas, mais desenvolvimento para todos. RCN Notícias 7h53 agora, 7h53 e está valendo, viu gente? Ainda dá tempo, quem sabe você poderá ser o pré-selecionado, o pré-sorteado para concorrer R$ 500 amanhã, viu gente? É a promoção do Grupo RCN de Comunicação que vai te presentear com R$ 500 toda semana. Você pode participar, ainda dá tempo, daqui a pouquinho a gente vai fazer o pré-sorteio, né? A senha aqui do RCN Notícias é Catar. Você que está mandando oi, sua nota de áudio, sua selfie, aí para o WhatsApp da Cultura, 999-984-0163, 999-984-0163. Você vai preencher um formulário, vai colocar a senha Catar e automaticamente já vai estar concorrendo a R$ 500,00 por semana. Já, já a gente faz o pré-sorteio. Se você não for contemplado hoje, gente, você pode ser contemplado amanhã. Todo mundo que está participando, ele fica numa lista, né? E vai valer aí durante a promoção toda, tá bom? Então, a senha aqui do RCN Notícias para você preencher é Catar, é onde vai acontecer aí esse torneio, né? Essa competição mundial. R$ 7,54, a gente vai falando agora da UFMS, viu, gente? Porque a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul abriu 500 vagas para cursinho preparatório para o vestibular da instituição e tem vagas para estudantes interessados em cursar o curso aqui em Três Lagoas, viu? A Tati Simo, ela preparou uma reportagem para a gente, trazendo todos os detalhes para quem tem interesse em fazer esse cursinho. Vamos acompanhar. Alunos translagoenses de baixa renda que estão se preparando para o vestibular e que tenham o interesse em ingressar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul podem participar do cursinho UFMS, uma iniciativa da própria instituição que conta com o trabalho dos universitários. É que são os acadêmicos que lexonam as aulas preparatórias para o vestibular da UFMS. São 500 vagas e todas as cidades onde há campus, há também o cursinho. O coordenador do cursinho UFMS, Edivaldo José de Araújo, o filho, explica o objetivo do projeto. O cursinho da UFMS tem por objetivo preparar os alunos que estão terminando o ensino médio ou que já concluíram o ensino médio, ou seja, preparar esse aluno para o vestibular da UFMS que vai acontecer no dia 4 de dezembro. As aulas serão ministradas no período noturno e estão previstas para começar no dia 7 de julho. O ensino será presencial somente às quartas-feiras e nos outros dias da semana será realizado no formato remoto das 7 até às 10 horas da noite. Aulas online, ao vivo, onde os alunos também terão a monitoria que eles podem estar tendo dúvidas com nossos acadêmicos bolsistas e isso vai acontecendo pelo despertinho. As inscrições vão até o dia 26 de junho e elas precisam ser feitas online no site cursinho.fms.br No dia 27 iremos publicar a lista dos alunos selecionados. Então, essa seleção será feita por ordem de inscrição. Após a divulgação da lista dos alunos selecionados, os selecionados vão acessar o site do cursinho e gerar um caso de boleto para o pagamento da taxa. Essa taxa é no valor de R$ 400 que poderá ser paga até o dia 7 de julho. Essa taxa visa cobrir as despesas eventuais que ocorrem com o cursinho principalmente nos pagamentos dos acadêmicos bolsistas. As aulas serão realizadas no formato híbrido, presencial e online. O vestibular da UFMS será em 4 de dezembro. 7,57 eu quero agradecer a audiência do seu Zé Luiz, né? Se o Zé Luiz ligou aqui na recepção para a Karina, né? Ele é lá da Fazenda Alvorada. Ô, seu Zé Luiz, obrigada pelo carinho, viu? Pela audiência, obrigada pelos elogios, tá bom? A gente faz jornalismo aqui para vocês mesmo, viu? Para vocês entenderem o nosso linguajar mesmo de uma maneira mais fácil para que todos possam entender. Obrigada, viu, meu querido, pelo seu carinho, pela audiência aí na Fazenda Alvorada, tá bom? Um outro recadinho que eu recebi aqui da Fazenda, uma moradora da Fazenda também, é a Marisete Terezinha Lima, né? Ela diz, bom dia, Ana Cristina, eu moro no sítio Olho d'Água. Ô, Maria Terezinha Lima, obrigada, viu, minha querida, pela audiência, todos os moradores da Zona Rural aqui de Três Lagoas, a gente recebeu tantos recadinhos, a Lívia, a Caroline também, mora na Fazenda, o pessoal da Zona Rural, né? Participando, sempre aqui do RCN Notícias, mandando recadinho, então, um beijo, um abraço especial para todos os moradores da Zona Rural aqui de Três Lagoas que fazem questão também de estar acompanhando o RCN Notícias, seja pelo rádio, pela TV ou pelas redes sociais, muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Falando ainda na UFMS, 7,58, gente, ainda neste ano, o Campo Zoom da UFMS aqui de Três Lagoas vai ser transformado numa clínica escola, viu, e vai atender a população numa parceria com a Prefeitura. Além de atender aos alunos do curso de Medicina da UFMS, a clínica escola que vai funcionar no Campo Zoom da faculdade também será utilizado pelos alunos do curso de Enfermagem da própria instituição. Os consultórios já estão equipados e prontos para funcionar. A clínica escola que vai funcionar no Campo Zoom da UFMS será em parceria com a Prefeitura de Três Lagoas. Aqui no local, a população terá acesso de graça a atendimentos na área da saúde. O reitor da UFMS, Marcelo Taurini, falou sobre os projetos para o Campo Zoom da UFMS. A unidade 1 é um grande polo de serviços de atendimento para a comunidade. Pela localização que ela está, então nós temos o escritório modelo de assistência jurídica, o IMAG. Hoje já conversei com o doutor Vinícius, que é do fórum aqui do Tribunal de Justiça, para as parcerias, atendimento. Então, cada vez mais, esse escritório vai atender a comunidade carente, vulnerabilidade da região de Três Lagoas. Temos também a parte de um grande projeto, a questão de incubadora de empresas na área de TI. Então, a ideia é trazer as startups dentro da universidade. E tem o projeto da Clínica Escola, que é essa Clínica Escola integrada, que é um espaço de atendimento junto com a Prefeitura, da comunidade na área de saúde, que vai estar integrada com os hospitais, com o primeiro atendimento na parte de Clínica e encaminhamentos. Então, para nós vai ser uma satisfação muito grande cumprir essa missão social da universidade, que é atender a comunidade de Três Lagoas, atender a população, que é a que mantém essa universidade como pública gratuita e de qualidade. Se não fossem esses impostos das famílias, os nossos impostos, as universidades federais não teriam esse papel tão relevante de primar pelo atendimento de qualidade. Oito horas em ponto, gente! Já não dá tempo de mais nada, né? Olha só, a gente recebeu tantos recadinhos aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, as pessoas querendo ganhar R$ 500,00. Lembrando, gente, que se você não for o pré-sorteado hoje, você poderá ser contemplado amanhã, depois continua valendo, tá? O seu cadastro que você fez, você preencheu o formulário, colocou a senha Catar, tá valendo. Pra amanhã também, pros demais dias da semana, toda semana o Grupo RCN de Comunicação vai te dar R$ 500,00. Pra isso, é facinho, você preenche esse formulário e todos os programas, viu, gente? Inclusive, depois aqui com o Antônio Luiz, no Bom Dia Cultura, só que é outra senha, cada programa tem a sua senha, no caso desta semana, a senha do RCN Notícias é Catar, então você preenche o seu formulário, coloca lá a senha Catar e você já vai estar concorrendo automaticamente R$ 500,00. Hoje é um pré-sorteio, tá? E aí depois você poderá ser sorteado amanhã, né, Antônio Luiz? Amanhã que acontece o sorteio oficial no TVC, agora todos os programas vão fazer... Toda sexta-feira. Toda sexta, né? Isso, toda sexta-feira. Mas durante todos os programas tem um pré-sorteio, né? Que as pessoas... Isso, tem um pré-sorteio no finalzinho do programa, essa pessoa que é pré-sorteada vai pro grande sorteio na sexta-feira. Isso. Daí na sexta-feira é que você vai saber, se vai receber esse Pix aí de R$ 500,00, chance essa que dobra se você comprar nas empresas participantes, né? E o vendedor também ganha duzentão nessa jogada. Ou seja, R$ 1.200,00 toda semana promoção igual essa só no Grupo RCN. Maravilha. Já pensou, gente? Vamos lá, então. Fernando Moraes já está enviando aqui pra gente o pré-selecionado de hoje, tá, gente? É todo um sistema que manda pra gente aqui o pré-selecionado. Se você não foi pré-selecionado hoje, é o que a gente falou. Amanhã você vai estar concorrendo. Não perdeu o cadastro, o formulário que você preencheu, não. Continua valendo, tá? Então, a pessoa pré-selecionada pra hoje foi a Camila Ferreira dos Santos do Jardim das Paineiras. Atenção, Camila Ferreira dos Santos, você foi uma das pré-selecionadas para concorrer amanhã quinhentos reais. Amanhã é quinta-feira. Amanhã é sexta, não? Gente, amanhã... Gente, do céu, tô ficando louca. Amanhã é quinta-feira, gente. Pra mim amanhã é sexta-feira. Olha só, a pessoa, né? A pessoa tá ficando louca. Amanhã é quinta-feira ainda. Olha só, gente. Então tem muitos dias ainda pra participar. Tem amanhã é quinta, tem sexta-feira. Olha que bacana. Mais chance, gente. Então, Camila Ferreira dos Santos, do Jardim das Paineiras, você foi a pré-selecionada de hoje do RCN Notícias pra concorrer na sexta-feira quinhentos reais. Amanhã, gente, você pode continuar participando hoje, ao longo do dia. E você pode continuar. É o dia todo. Preencha e manda quantas vezes você quiser. Coloca a senha do programa que você está acompanhando. No caso do RCN Notícias, é Catar. Daqui a pouquinho tem um programa do Antônio Luiz, é outra senha. Canadá. O seu é o Canadá. Canadá. Canadá, viu, gente? É a senha do Bom Dia Cultura, tá? Se você não quiser colocar Catar, coloca Canadá. É a senha do Bom Dia Cultura que você vai estar concorrendo também quinhentos reais, tá bom? Todos os programas é assim. Você ouviu a senha daquele programa, vai lá, preenche o formulário, o relatório é facinho. É só o nome, coloca a senha e automaticamente você já vai estar participando dessa promoção que é muito bacana toda semana. Quinhentão, tá bom, gente? Amanhã, então, a gente continua e você pode continuar participando, tá bom? Oito e quatro, bom dia pra todos vocês. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia, pelo carinho de sempre. A gente volta amanhã às seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo pra você uma excelente quarta-feira, que seja uma quarta-feira abençoada. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias.